Ahá, vocês acharam que eu não ia trazer mais esse jogo, né? Estamos aqui de volta com Journey to the Savage Planet. Galera, é o seguinte, pra quem não assistiu o começo dessa série, assiste porque tá bem legal e outra. A gente já conseguiu uma parada muito bacana que é esse gancho aqui. E agora isso vai permitir com que a gente consiga subir em locais bem altos, os quais a gente não estava conseguindo antes, tá? E pra quem chegou de paraquedas aqui, basicamente, esse aqui é um jogo que a gente vai explorar um planeta selvagem, assim como o nome sugere. E aqui estamos, né, gente? Vamos subindo pra ver o que vai ter lá pra cima, beleza? E se você já conhece o game, já deixa o seu like aí pra apoiar o canal e pra eu trazer mais conteúdo desse jogo, beleza? Muito bem, é pra lá que eu tenho que ir, né? Ó, o meu objetivo é lá pra cima, gente. Se liga. Ih, peraí. Hum, por enquanto não dá pra gente ver nada lá, né? Ok. Eu acho que eu consigo pular aqui, talvez. Uh, boa, garoto. Muito simples. Tá, vamos indo, vamos indo. Tá tranquilo por enquanto, né? Aqui acho que nem preciso pular. Caraca, velho, que medo de cair. Boa, gente. Hum, é sempre bom a gente dar aquele bizu, né? Porque às vezes tem coisas desconhecidas que é interessante a gente conhecer. Bora. Uh! Boa, garoto. Nosso objetivo está bem próximo, galera. Uau! E aí, bichinho. Boa. Saúde. Tô vendo coisas aqui diferentes, galera. Peraí, tem coisas brilhando aqui. Mas isso eu já conheço, na real. Tudo isso eu já conheço. Não, é sementes de garra. Isso aqui, na real, é diferente do que eu já tinha, gente. Ah, eu ainda tenho esse amostrador vivo, né? Deixa eu ver como é que a gente usa isso aqui. Peraí. Amostrador vivo, cadê você? Vou ver se eu consigo catucar alguém, galera. Com isso aqui. Vem cá, vem cá, rapazinho. Olha lá. Uh! Peguei alguma coisa. Mate com fogo. Localiza e extraia. Não é isso que eu quero. Na verdade, eu tô nesse objetivo aqui, ó. Meu carrinho... Meu caminho está bloqueado, meu carrinho. Por uma planta estranha. Eu já vi várias na superfície. Mas essa parece inevitável. Se eu quiser progredir, preciso de uma garra. Tá, eu tenho essa garra, né? Ah, na real... A garra que ele está falando, gente, é o seguinte. Eu acho que é pra destruir essa planta aí. Vamos ver, tá? Eu vou ir direto pro objetivo, gente. Não vou ficar olhando muitas coisas. Eu tenho esse amostrador vivo. Vem cá. Ah! É, esse bichinho a gente já conhece, né? Tá. Hum... Será que é esse tipo de planta que a gente precisa quebrar? Ah, que engraçado. Pra cá não tem mais caminhos, né? Boa. É pra cá mesmo, gente. Não, 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 não. Cuidado pra eu não cair. Bora. O que é isso aí? Jogue semente, você consegue? Ah... Pera aí, gente, que eu não entendi ainda a parada. Tem que jogar aqui, será? Ah, entendi, gente. Olha... Olha isso. A gente joga essa semente... Deixa eu até pegar mais... Não, não, não tem. Tá, eu entendi, tá, moça? Calma aí. A gente joga essa semente pra criar essa parada, gente, ó. Daí eu vou subindo aqui onde eu quero. Uau, que sensacional. Tá, e agora? Vai lá. Boa, garoto. Tá, hum... E agora? Ali. Tá, eu vou jogar bem em cima, né? Pra gente conseguir chegar lá. Uh, é isso aí, gente. Pegamos o esquema da parada. E é pra lá que eu quero ir. Mas... A gente subiu até aqui em cima. E agora é pra ir lá. Ah, é aqui, ó. Caraca, gente. Muito bom, muito bom. Esse jogo, gente, você vai aprendendo cada coisinha a cada dia, né? Área descoberta. Os penhascos do Monte Xarfim. É isso aí. Muito bom, muito bom. E olha o que eu achei aqui. Um teleporte. Nada mal, hein? Vou ativar. Eu não vou usar ele agora, gente. Mas eu quero deixar ele já ativo, né? Caso a gente necessite. Vamos dar uma olhada aqui nas criaturas. Ô, louco, mano. Esse aqui tem um capacete. Que isso? Pera aí. Ah, droga. Errei. Errei o turbo aqui. Mano, o maluco... O maluco tem um capac... Acho que eu entendi. Nossa. Pequenininho agora tem um capacete, galera. Ó. Vamos explodir todo mundo, ó. Bum, bum. Boa. Explode geral. Isso aí, ó. É assim que a gente vai matar todo mundo, galera. Cuidado. Ah, bem tranquilo, gente. A musiquinha ficou animada agora. Deixa eu coletar essas paradas aqui. Sumiu. Bora lá. Eu posso pegar isso aqui também, ó. Joga lá. Boa. Isso aqui explode, né? Pega e joga. Pega e joga. Pega. Boa. Caraca, velho. O bichinho aqui é brabo. Calma aí. Calma. Nossa, na cara dele, velho. Boa. Você também, ó. Vacilão. Vocês viram que a gente tem que tomar um certo cuidado com esses aqui que tem um capacete, galera. Que ele vem pra cima. E a ideia é pegar esse treco e jogar nele, ó. Esse aqui não. Esse aqui não é perigoso. Mas é isso aí, ó. Mais. Tá. Enquanto isso, gente, eu quero pegar esse amostrador vivo e catucar as paradas, gente. Esse aqui não dá? Não dá. É só pra criaturas, né? Não é pra plantas, eu acho. Tá, eu tenho que subir mais isso aqui ainda. Beleza, já entendi. Eu tinha dois caminhos. A princípio, não deve ser por aqui. Mas eu sou super curioso e é claro que eu vou dar uma olhada aqui, né? Ó, essa parada aqui é muito boa. Vida. Não, isso aqui é pra melhorar a saúde. Boa. Valeu. É nóis. Isso aqui, gente, se eu não me engano, é silício, quarto, sei lá. O que que é? Silício. Nada mal. Bom, gente, vocês viram que às vezes vale a pena a gente dar uma passeadinha aqui em volta, né? Sempre tem coisa boa pra explorar. O problema é que as criaturas voltaram ali, velho. E esse carinha do capacetinho aí é meio chatinho, hein? Isso aí é meio xaropezinho, hein, mano? Ó. O negócio é pegar e jogar nele. Coitado, velho. Bora. O negócio é vazado aqui também, né? Boa. Ah, mano, olô, eu queria descer ali embaixo. Queria não, eu vou descer ali, ó. Tem silício. Silício é nice, gente. Ó, quantos silícios. Cinquentinha desse silício. Ah, mano, voltou todo mundo. O que que é isso? Será que com um super tiro ele consegue matar esse bicho? Não. O bicho só fica pistola comigo. Não. Vamos pra lá, vamos pra lá. Ui! Não, não, não. Nossa, velho. Que bicho louco. Explodiu! Quando explode, explode o capacete dele, né? Entendi. Basio. Que beleza. Vamos embora. Eu tenho que quebrar ali, provavelmente eu subir pra cá. São duas opções. Bom, ali eu consigo quebrar, gente. Pera aí. Pra cá, tranquilo. Eu levo dano de queda também. Beleza, quebrei. Vamos ver o que tem aqui. Hum, nada mal. Comi a parada? Comi. Beleuza. Agora sim, vamos embora e chega de arrumar treta com esses manolinhos aí. Beleza, agora eu preciso ir pra lá. Vamos achar a semente garra. Ih, rapaz, errei. Hum, pegou meio mal ali, hein? Ah, talvez porque eu tinha que vir pra cá antes. Pode ser, né? E aqui é lava, gente. É perigoso, hein? Ainda bem que eu não preciso de mais semente garra aqui, né? Ô, velho. Ai, que isso? Meu Deus do céu, Berg. Agora ficou bom, hein? Agora ficou ótimo pra mim. Mano, o que eu vou fazer agora? Moleque. Não, eu não tinha que pular isso aí, não. Ah, já sei, gente. Já peguei o esquema. É ali, ó. É na antena dele, né? Uou, já peguei o seu esquema, cara. Como que você é baixo aqui? Ah, é o C. Boa, destruiu um. Mano, que bicho feio. Você é louco, rapaz. Você é baixa. Boa. Só falta mais um. Ali, 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 ali. Uh, já era. E aí, bichão. Boa. Acertei, acertei. Ai. Opa. Aí não, hein, cara. Aí você tá me tirando pra lock, né? Ai, caraca. Tá pegando fogo aqui, bicho. Nossa. Tá pegando fogo aqui. Socorro. Minha vida. Preciso de vida. Vida, por favor. Lá em cima. Ai, caraca. Ui. Destrói. Boa. E agora? Nossa, mano. Isso nunca vai acabar, não. Ah, não. Aqui tá pegando fogo, bicho. Cuidado. Ali. Aqui tá pegando fogo, bicho. Socorro. Boa. Mano, que bicho apelão, velho. E tá atacando tudo pra onde eu vou. Boa. Oi. Consegui. Eita, pega. Será que foi? Dá até uma coceirinha aqui no nariz, velho. Foi tenso, gente. Foi tenso pra caramba, hein. Mas tudo deu certo e é nóis. Ah, vamos ver o que ele tem pra me oferecer de bom. Caraca, velho. Que doido. Ai. Ah, não. Vou cair na... Ah, parabéns pra mim. Beleza, gente. Eu quase morri aqui, ok. Tá, mas eu consigo recuperar minha vida. Vai, vai. Vida pra mim, por favor. Boa. Sério mesmo que eu cometi esse erro? Aí, gente. Mestre uma fotinha esse cara, né? Muito bem. Não dá pra farmar nada de você? É, não dá pra farmar nada dele. Tudo bem. Vamos seguir, gente. Nosso objetivo está bem próximo. Ó, se bem que tem plantas diferentes aqui, né? Santuário de Bombas. Bombas. Uau. Olha que bonito. Tá, gente. Beleza. Santuário de Estabilizador de Bombas. Todas as plantas de Bombas descendem deste espécime antigo. Pegue uma amostra para desbloquear o estabilizador de Bombas. É isso. Mas e aí? Tem essa planta aqui? Extraia e analise. Olha lá. Toma. Agora a gente vai poder melhorar a nossa luva, se eu não me engano. Ok. Agora que nós analisamos essa luva, você pode upgrade seu gauntlet para lidar os objetos de qualquer temperatura. Uh, ótimo. Ótimo. Agora a gente já pode seguir, hein, galera? Pera aí. Quebra isso aí. Só que eu tenho que voltar lá para a nossa base, gente, para fazer esse upgrade aí. Deixa eu ver o que tem para cá. Hum, tem um teleporte aqui. Olha que maravilha, velho. Tudo certinho. Tá, tranquilo. Nossa, eu só ativei, nem era para ir. Mas estamos indo, vamos fazer esse upgrade já, porque provavelmente para a gente continuar aí nesse objetivo, vai precisar, né, pessoal? É sempre assim. Tá, você não me ajudou em muitas coisas, mas a gente precisa... Cara, a gente está como se fosse... Tá, beleza. Ok, galera. Ela está falando que eu preciso voltar para o Javelin, que lá vai ter uma surpresa especial. Estou com medo disso. Mas, enfim. Aqui no local de pouso, gente, se liga, tem um local não descoberto. Mas, pelo jeito, ele não era importante. Sei lá, porque eu acabei dando sequência, né? A surpresa é a papelada. Tá. Preencha o relatório de progresso da Crying Dead no computador da Javelin aqui. Vamos lá. Kindred Tecnologias. A melhor no mundo. Espero que esteja funcionando esse PC. Novo relatório. Bem-vindo de volta, explorador. Por favor, complete essa pequena pesquisa. Tá, vamos lá. Tá, ok. Eu tenho um minuto para terminar esse treco aí. É sério? Tá, começa. Estou solitário. É ótimo. É ótimo. Ok. Tá, de boa. Cara, muito... Número de atualizações criadas. 11. Ok. Quanto eu me diverti. É, foi divertido, né, gente? Diversão. Ora, bolas. Ok. Tem um... Ah, era isso? Que porcaria, véi. Nossa, véi. Tá, sair. Vamos lá. Eu vou direto aqui fazer a minha ferramenta nova. É isso aqui? Permite que você carregue e segure bombas. Estabilizador de bomba. Sabe o que é isso aqui, gente? Ó, depois eu posso fazer o quê? Explosões maiores. Opa, interessante, hein? Cinto de utilidade melhor. Ô, eu iria fazer mais coisas aí. Mas provavelmente eu não tenho recursos para fazer mais nada, gente. Senão, acho que o jogo iria me avisar. Visor. Não dá. É, não dá. Sabe o que acontece, gente? Aquela plantinha que eu pego na mão, se eu pego ela, eu tenho que jogar rápido, senão ela explode. Então, com esse estabilizador, o nome dela é bomba. A gente consegue pegar e segurar ela por mais tempo. Imagina que seja isso, tá? Vambora? Vambora. Restos planetários. É pra lá que a gente vai. Temperatura 33. Tô tranquilo. Tá, gente. Nosso objetivo, investigue a torre. Cara, eu jurava que não era aqui que a gente entrou. Era? Parece que eu vim pra outro lugar. Mas se o meu objetivo tá aqui, tá tranquilo, né? Olha o outro capacetinho aí, velho. Cadê os bombas agora? Vem cá, cara. Cara, ele não morre, senhora. Que planta é essa aqui? Planta da bomba... Ah! Ok. Essa é a planta que eu preciso. Sai, sai, sai. Toma. Facilão. É isso aqui, gente. Ah, mas ele tem um tempo ainda pra jogar, ó. Entendi nada, velho. Achei que eu poderia ficar com mais tempo com ele na mão, mas pelo jeito não, né? Muito bem. Ó. Tá vendo ali o tempinho que ele explode, ó? Legal. Tá, pessoal. Vamos tentar subir. Nosso objetivo é lá pra cima. Deixa eu ver o que dá pra fazer por aqui. Eu juro pra vocês que eu acho que eu tô no lugar errado. É, na real eu já me liguei, gente. Eu vou ter que vir por aqui. Porque, pelo jeito, é lá pra cima. Então eu vou ter que ir pulando de local em local aqui pra ver... Onde é que eu vou ter que sair. E algo me diz que tem alguma relação com essas porcariazinhas aqui, velho. Que pra lá não dá pra ir, né? Ah, dá sim, ó. Achei. Achei você. Tá perdido aqui, ó. Calma aí, calma aí. Será que eu consigo pular? Ah. Ih, ferrou. Morri. Me ajuda! Acho que é a primeira vez que eu morri aqui. Ah, ok. Cara, não dá pra pular ali. Então a gente vai ter que ir de local em local, né? Muito bem! Não tem problema. Que porcaria é aquela voando, velho? Nossa. Bizarro. Segredo nas redondezas. Vamos lá. Buscar segredos. Ali tem algumas informações que a gente pegou, pessoal. E no futuro, digamos assim, a gente pode ir lá no PC e ver o que que significa essas paradas. Cara, como tá forte minha arma agora. Um tiro detona esses passarinhos aí. Muito bom. Tô precisando de vida. Obrigado. E pelo jeito eu tô indo no caminho certo também, porque era pra lá, né? Ah, não era pra fazer isso, velho. O que que é isso? Hum, petroglifo ali na saltitante. Hum, a gente precisa de algum salto pra progredir? Alguma espécie de salto? Será que é isso? Será que é isso, alienígenas, que vocês querem nos dizer? Que o meu salto é pequeno? Talvez, gente. Mas agora eu consegui chegar onde eu queria. Área descoberta. O abismo apodrecido. Nossa, velho. Que local louco. Beleza. Ah, é... Aquilo ali é alguma coisa, né, gente? Agora eu não sei se eu desço. Se eu tento continuar aqui em cima, eu vou tentar descer, vai. Parece interessante aqui embaixo. Apesar de ter umas criaturas que eu nunca vi. Ah, é aqueles chatinhos, né? Tá, na real não deveria ter mexido com eles. Calma. Hum, seus sharops. Isso aqui é bom. Vamos lá pra cima, gente. O negócio é pegar os bombãs aqui, ó. Pega aí, pega aí. Ah, tá vazio o bagulho, velho. Bombã? Vem cá. Bum! Uh! É! Isso aqui não mata eles, velho. Agora eu me lasquei. Talvez tenha que ser isso, né? É isso aqui, ó. O que é isso aqui, velho? Não sei, mas é melhor a gente sair de perto. Boing, boing, boing. Sai, 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 sai. Nossa, gente. Tá todos contra um agora, hein? Quem tá me atacando, velho? Pisa de louco. Ah, esses bichinhos. Que porcaria é essa, meu? Mano. Toma, palhação. Pior, agora eu estou ferrado. Ah, eu acho que esse aí só morre com um tiro especial, né? Porque eu entendi, é isso. Boa. Agora eu me lasquei. Era bom não ter mexido com ele. Peraí, peraí, peraí. Boa. Ainda bem que eu tenho esse treco. Pô, gente. O negócio aqui é meio complicado, hein? Você tem que... Ó, tá vazio. Ai, seu xarope. Sai daqui. Eu tenho que selecionar quem eu vou atacar primeiro. Aê. Pô, velho. Tá, eu já percebi uma coisa. A primeira... É... Ai, eu voltei longe, velho. Nossa senhora. Tá, mas como eu estava dizendo, eu percebi uma coisa. Eu preciso dar o tiro especial pra matar aqueles voadores. E aqueles outros lá, é só com aquela plantinha verde que a gente vai conseguir, né? Fazer o quê? Bom, pessoal. Mas é o seguinte, esse vídeo já tá bem longo. No próximo vídeo eu venho fazer essa exploração. Mas eu acho que a forma mais fácil de fazer isso, pessoal, é eliminar esses daqui primeiro. E tentar não mexer com esses aqui. Porque, pelo jeito, eles são até de boa, né? Vamos ver a minha estratégia aí, tá? Eu vou ficando por aqui, então. Não esquece seu like. Um grande abraço. Valeu. Fui. Tamo junto.